Droga, eu não consigo tirar uma foto com todas essas árvores na frente. Daqui o George não viu nenhum ouro no final do arco-íris de verdade. Por isso ele decidiu ir lá. George sabia que agora estava perto do pote de ouro. Porque ele viu um doente. Normalmente George ficaria feliz por ver um sapo. Mas acontece que ele não era um doente. Aquele não é um outro arco-íris. Aquilo ali é o reflexo do arco-íris na água. Ai, George, não tem como eu deixar pistas para o Steve na água. Pegadas de cachorro e macaco e pegadas de irmã. Betsy? Um alce de verdade. Alce bonzinho. Socorro! Se afaste do alce devagar e não olhe nos olhos dele. Podemos sair correndo agora? Não, senão ele vem atrás da gente. Esse é o jeito de escapar de um alce. Você pode me ajudar a encontrar a minha irmãzinha, a Chark e o George? Estão perdidos. A coisa certa a se fazer é pedir ajuda a um adulto. Vem, o vilarejo fica perto. Oh, Steve, cadê o George, a Betsy e a Chark? Eles saíram correndo, se perderam e eu vi um alce bem de pertinho. Uau, um arco-íris. Lembrei, o George viu um arco-íris antes de sair correndo. Aposto que ele foi no fim do arco-íris procurar o pote de ouro. Eu posso trazê-lo para casa. Vocês têm balões a gás? Estamos perto da margem. Essa é a nossa chance. Não importava quanto já tivessem viajado, o arco-íris ainda parecia muito longe. E agora estava desaparecendo. Ai, depois que o sol se pôr, não vai ter mais arco-íris, George. É melhor nos levar para casa. Estamos perdidos? Tem mesmo um brilho de ouro no final do arco-íris. Naquele dia, George achou mesmo um tesouro no fim do arco-íris. George, vem aqui. Estão vindo. Essa é uma aventura que a gente não ia conseguir viver lá na cidade. Vocês são garotos da cidade? O George que é um garoto da cidade. Somos garotos da cidade igual ao George. Eu acho que não. É verdade. Mudamos para lá quando éramos pequenos. Ah, claro. Isso explica tudo. O George é um garoto da cidade de verdade. Vocês só moram lá. Está bem. O Jirp está aqui em algum lugar. Não tem como ele ter atravessado este muro de tijolos. A não ser por aqui. Olha lá o Jirp. São e salvo. Espero que isso não seja o que estou pensando. Mas é o que eu estava pensando. Vim o Jirp até a gente. Um elefante pode acabar pisando nele. Quando chegar lá, vire o Jirp para a esquerda até a grade. Que eu vou pegá-lo. Para virar a esquerda, George tinha que empurrar o Jirp para a esquerda. O avião está indo para a direita. O Jirp tem que virar para a esquerda. Ah! Ele está para a esquerda. Eu não posso ver isso. George, faça alguma coisa. Se desligar era ligar. Se para cima era para baixo. Para baixo era para cima. E esquerda era direita. Talvez direita fosse esquerda. Ai, ai. George precisava fazer o avião subir. Ah! Ah! Você conseguiu, George. Siga aquele pássaro. Ah, eu já sei. George, pousa o Jirp. Mas dessa vez, para conseguirmos pegá-lo, o regulador tem que estar no devagar. Ah! Mas o regulador já está no devagar. Ah, eu desisto. Por sorte, os macacos nunca desistem. Se desligar era ligar. Para cima era para baixo. Para baixo era para cima. E esquerda era direita. E direita era esquerda. Talvez rápido fosse devagar. Será que você consegue desligá-lo? Se desligar era ligar. Talvez ligar fosse desligar. Ótimo trabalho. Agora vamos consertar o controle. Ai, tarde demais. O bando. Ai, nunca vou conseguir fazer os reparos a tempo. As graunas perdidas nunca mais vão se juntar às suas amigas de novo. Mas George sabia. O controle não estava quebrado. Estava apenas invertido. Lançaria o Jirp, fazendo o oposto do que o manual dizia. Para ligar o motor, apertou desligar. Voltei. Ah, o que o meu macaco está fazendo com o seu pássaro? Para ir rápido, deslizou o regulador para devagar. Empurrou o joystick para baixo. Para subir. Virou o joystick para a direita. Para virar à esquerda. E para ligar o piloto automático e ativar o computador, Ele ainda não havia tentado esta. Mas se os comandos seguissem essa regra, se ele quisesse ligá-lo, tinha que desligá-lo. Que bom que encontramos vocês. Alguns fios se cruzaram no controle e os comandos estão invertidos. Estamos recebendo a transmissão. George, você é um gênio. Ei, será que pode me ajudar a pousar o dirpe quando o bando for para o sul no inverno? Macacos adoram coisas que voam. Ainda mais se foram eles que as fizeram voar. George lembrava de ter visto aquela coisa dentro do barco. Aquilo deveria ter caído. Já que o Handley era um marinheiro experiente, George seguiu as suas ordens. Infelizmente, o vento soprou para o lado errado. Nossa, essa neblina chegou rápido, né? É. Ué, cadê o meu barco? Ah, não. Como conseguiriam chegar lá sem o vento para soprar? Uou, uou! Ah! O motor! George percebeu que deveria ter deixado aquilo onde estava. Claro, a areia era bagunça. Mas Handley preferia ficar sujo a ficar boiando por aí de novo. Olha, eles não podem ter ido muito longe. A água é muito funda. Não podemos segui-los sem um outro barco. Ou uma jangada. Vem, vamos precisar de mais madeira e videiras. Se tinha que ficar preso ali, Handley não queria ficar sentado na areia o tempo inteiro. Ah! 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 Foi aí que George percebeu que ele não fazia ideia de como voltar para o homem sem o chapéu amarelo. Tudo bem. Só faltam mais algumas. Depois a gente amarra todas juntas e teremos uma jangada. Ah! 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 Aquela pedra parecia familiar. Aquelas pedras eram quase idênticas. Ah! 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 só podiam significar uma coisa. Pegadas significam pés. Pés significam gente. Porque você não vê muitos pés sozinhos por aí. Já temos troncos suficientes. Eu não sei quantos mais eu vou conseguir arrastar. Precisamos de mais. Obrigado, George. George? Olha só quem me achou. Olha quem está aqui. Hundley, eu pensei que você estivesse perdido. Você por acaso sabe onde está o meu barco, Hundley? Próxima parada. Lar doce lar. Para tudo. Meu chapéu amarelo. Ah. É, onde está a fita azul do Howie? Howie queria uma fita mais do que tudo. Mas de algum modo, ele nunca ganhou. Ah, Howie já participou algumas vezes. Ele sempre começa com entusiasmo, não é? Mas acho que ele não quer essa fita tanto assim, tendo que treinar para ganhar. Não é, Howie? Temos que andar com o Howie por 30 minutos e cutucar ele com uma vara. Cutucar ele com uma vara? Não. Por isso, Howie não gostava de treinar. É, o Howie está seguindo sua maçã. Existia um jeito de fazer um porco se mover sem uma vara. Este jeito se chamava maçã. Ei, ei, funcionou! O Howie está se exercitando. Vamos lá, Howie, vamos! Howie realmente queria ganhar aquela fita azul. Mas os exercícios o deixaram com muito calor. E a lama era tão fresquinha. Ei, boa ideia! Vamos refrescar o Howie. Está muito quente aqui fora para ele se exercitar. Bem, se é que ele está aqui, vamos aos exercícios. Estava mais fresco lá dentro. Howie sentia que podia correr o dia todo. Podem continuar assim. Opa! Se George não podia levar Howie para dentro, onde estava fresquinho... Teria que levar o fresquinho de dentro para fora para o Howie. Isso mesmo, George! Se George tivesse uma roda, poderia fazer o seu girar também. Onde poderia encontrar uma roda. O ventilador de exercitar porcos de George era movido pelo George. Yumi! E Howie se exercitou confortavelmente por 30 minutos. Agora é só praticar a caminhada para os juízes. Praticava a caminhada para os juízes. E ganhava a maçã. E ganhava a maçã. Exercitava-se. Tomava banho. Era escovado. Praticava a caminhada para os juízes. E ganhava a maçã. E o próximo candidato é o número 88. Howie, o porco. Josh, aonde você vai com isso? Desculpe, mas não pode levar isso para o concurso. É contra as regras. Mas ele só treinou com isso. Como pode ganhar sem? Última chamada para Howie. Além da dificuldade de manter-se fresco e de gostar de maçãs, os povos são muito, muito espertos. E temos um vencedor! Que bom! Ah, quem diria! Nós conseguimos! Isso sim, é único! Isso sim, é único! Suberne pegou uma esponja. Talvez ela quisesse limpar o que o George fez. Olha como ela usa a esponja, George! Shark queria brincar mais. O Sr. Glass não ia gostar nada daquilo. George pediu para Suberne fazer uma cópia igual ao quadro danificado. Talvez ele conseguisse copiar se usasse o mesmo material que ela usava. O desenho na pintura da Suberne era bem mais grosso. Será que era porque ela era maior? Ou será que era porque ela usava um pincel maior? Hum... Hum... Aham! George precisava fazer umas bolas lilás. Mas... Ele não tinha tinta lilás. Vocês não tinham tinta lilás? O que você tem tinta lilás? Ahg! Brady não tinha tinta melhores と! Já tinha tinta que ter... Hãm? Ha! George precisava descobrir a combinação de cores que faria o lilás. O branco deixou a cor mais clara. George só queria chegar no prédio Glass antes do Sr. Glass. Oi, George. Espera aí. Essa é minha tela exclusiva e... uma outra é exatamente igual? Então são duas. Assim não é única. Não pode ter duas. As pinturas da Suberne são diferentes. E por que ela não está na minha recepção, onde eu deixei? Macaco! Elas são quase idênticas, mas essa aqui tem a marca da tromba da Suberne. A rasgada é a original. Macaco! Espere aí. George, você fez essa cópia porque essa aqui rasgou? Está quase perfeita. Você é um bom artista, George. Espera, espera aí. Um macaco artista? Um elefante artista? Está pensando o que eu estou pensando? É claro que não. Porque o meu pensamento... é exclusivo. Diga, onde no mundo encontramos uma pintura de um elefante e de um macaco na recepção? Eu diria que a sua recepção é única. Isso! Exatamente. E sabe qual é a melhor parte? Eles são pagos com amendoins. Ah, minha esposa Nath ligou. Minha obra-prima torta pisguete vai chegar aqui em breve. George tinha que esperar três pontos. Mas era difícil contar os pontos com as mãos segurando a torta. Felizmente, George podia usar os pés. O segundo ponto de ônibus. Mas ali não tinha nenhum chafariz. Ele achou o ponto do pisguete. E contou três. Mas o chafariz era uma parada a mais. A senhora pisguete tinha que saber contar. George não tinha tempo para esperar o próximo ônibus. George tinha chegado na terceira avenida. Nath disse, ache o chafariz. Depois passe três prédios até o número 33. Só que o terceiro prédio não tinha o número 33. Era o número 72. Não, três e vinte e cinco. Não, não, não. Vinte e dois. 72 graus Fahrenheit, que são 22 graus Celsius, às três e vinte e cinco da tarde. Ali estava o prédio 33. Mas não era o terceiro prédio, era o quarto. Olha só, George. Você não conta o espaço de onde começa. Tem que contar a partir dele. Um, dois, três. O prédio em frente aonde você está não conta. Oh, né? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Pra que usar o elevador se você já estava quase no terceiro andar? Trazendo uma torta? Por acaso é um macaco marrom? Então é esse que acabou de entrar pela janela. O chefe está lá atrás. Encontre o banheiro masculino e encontre três portas. Agora o George sabia exatamente o que fazer. A porta onde ele começasse não ia contar. É claro. Eu não acho que eu exagero quando digo que pontualidade é tudo. Ah, como eu prometi. A torta. Então, essa é uma torta pisguete. Leve, macia, maravilhosamente confeitada. George queria ganhar um pedaço. Entregar torta o deixou com o apetite de macaco. Quando pedir no pisguete, nós garantimos que a sua torta na cara será sempre a melhor. Agora, quantos pedidos vão fazer? Ah, George, graças a você, minha nova franquia de comidas para palhaços está começando muito bem. Aquele bip está sendo captado pelo microfone externo do Mini Submergível. E quanto mais alto fica, mais perto está do presente bipando. Vou pilotar o Mini daqui. Lá vou eu descendo até o fundo do mar Tem tanta coisa pra admirar Encantado Vou olhando e pensando Se estou acordado ou sonhando E nada vai me deter Quero tudo conhecer Eu vou descer Eu vou descer Descer Entre peixes e plantas vou passear Eu vou descer Descer Com tartarugas, corrida, postar Mas queria que Você também estivesse aqui E aí, George, está vendo ele? Só há uma explicação pra isso Quando George recolheu as garras Viu os caranguejos fugirem E depois viu outra coisa Era só um grupo de baleias Você está bem? Aham Agora que estava no controle George assumiu o comando Porque um macaco Sempre consegue Suas coisas que bipam Parece que ele está chegando perto Está atrás dele É claro O George não conhece A palavra desistir Do fio dental Dél Tchau 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 A luz apagou O Bibi parou George, pelo jeito a bateria deve ter acabado Nunca vai encontrá-lo na escuridão George estava decepcionado por não poder encontrar o presente Ele foi tão ao fundo E não havia nada lá embaixo Nada? Havia muitas coisas lá embaixo morando no escuro E os peixes eram totalmente diferentes daqueles que ele via perto da superfície Eu vou descer, descer Entre peixes e plantas vou passear Eu vou descer, descer Com tartarugas, corrida, postar Mas queria que você também estivesse aqui Havia outros peixes acesos também Estavam nadando ao redor de alguma coisa O registrador George não sabia se estavam só curiosos com aquela coisa Ou o ajudando Mas ele não teria conseguido encontrá-lo sem a ajuda de seus amigos peixes brilhantes Lá está ele E ele conseguiu Beleza Que legal Coloquei uma bateria nova Todas as informações foram salvas Nós pedimos ajuda ao macaco certo Achei que gostaria de uma cópia da última coisa que gravou É sempre bom ter fotos de seus amigos E quantos amigos podem se iluminar para tirar uma foto perfeita todas as vezes Mas as cidades são barulhentas O 00 macaco não podia ouvir nem ver o Steve em lugar algum Felizmente, os super espiões usam mais que dois sentidos Ele usaria o nariz Porém, havia muitas coisas para cheirar Ele precisava de um cheiro para sobressair mais que os outros cheiros Ele vai terminar de escovar os dentes daqui a pouco Isso é muito forte Espero que funcione A apresentação é daqui a dois dias Preciso ir Para aquele lugar E preciso fazer aquela coisa que eu faço Que não tem nada a ver com apresentações de dança A tia Margaret te lavou a minha mochila? Ah, eu acho que sim Ela deve ter trocado o sabão Porque está com um cheiro muito forte O 00 macaco podia sentir o cheiro do Steve daqui Seus aparelhos de rastreamento estavam funcionando como um talismã Essa não O cheiro do Steve mergulharam no mar de cheiros parecidos George jamais conseguiria seguir o rastro do Steve Espero que o Chucky consiga seguir as megalhas Senão ficarei coberta de Seja lá o que o Steve estiver fazendo para mim desta vez A trilha do Steve terminava aqui Mas em que sala ele estava? Ele podia sentir o cheiro da mochila também A Betsy vai adorar isso O 00 macaco não conseguia ver pela janela Talvez pudesse sentir o que era Parecia um pote E estava molhado Tinta É um presente estranho de boa sorte Se bem que Betsy adorava pintar Talvez o Steve tivesse um conjunto inteiro de tintas para ela George precisava avisá-la O 00 macaco chegou tarde demais Por sorte, os super espiões são muito rápidos e ágeis Isto é para você Puxa vida, é muito lindo Obrigada Mas por que fez um vaso para mim? Porque tinha que ser uma coisa que não pudesse cair em cima de você Olha, essa aqui é você fazendo o seu solo Foi sorte mesmo você estar aqui, George Senão o vaso teria se espatifado em zilhões de pedaços O 00 macaco salvou o dia mais uma vez O 00 macaco salvou o dia mais uma vez O 00 macaco salvou o dia mais uma vez O 00 macaco salvou o dia mais